Hoje eu decidi jogar um Crazy Run aqui no PKXD, mas rapaziada, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal e comenta aí se você gosta de jogar Crazy Run ou não E ó, quem mais comentar o nome do PKXD, eu vou dar gemas pra vocês, tá? Mas só se eu ganhar esse Crazy Run, então vamos lá, vamos jogar aqui Ih, corrida em andamento ainda, vamos ter que esperar aqui, hein Hum, a gente já acabou de começar a corrida Eu odeio ficar esperando essas corridas aqui do Crazy Run, sério E, oi moça Oi, tudo bem? Eu tô bem, e você, como é que você tá? Ah, tô muito bem, mas tem certeza que você tá bem? Eu tenho, porque eu não estaria bem, ué Ai, se eu for pra feia, é isso? Oxi, aí, minha roupa não é feia não, ué Eu gosto muito da minha roupa, hã Por que você tá falando que minha roupa é feia? Mó bonitinha, ó, tem um asinho, tem o meu chapéu, meu ó Oxi, tem uma roupinha estilosa Ué, e você tem até um tênis igual o meu, porque você tá falando da minha roupa, hã Não, o tênis é estilo A única coisa que tá boa no seu look é o tênis E é, né? Ó, coisa feia, moça, ficar falando que eu não tô bem só por conta da minha roupa Claro que eu também tô feliz Tô empolgado, vou jogar PKXD de montão E é isso, ué, minha roupa não é feia não, ué Você não tem essa asinha que eu tenho aqui, ó, mó bonitona Ah, ela é bem feia Ó, moça, você é feio, hein? Como é que é teu nome? Ah, meu nome? É Angélica Ah, oi Angélica Tudo bom, prazer, meu nome é Jotinha Fica falando da minha roupa aí Coisa feia, eu, hein? Não quero nem papo com você Não pode mais falar a verdade que você sou Não, não, não é verdade Minha roupa é bonita Não Não, rapaziada Minha roupa é bonita, né? Comenta aí, né? Comenta, minha roupa é bonita, né? Não vou ficar triste Olha, minha roupa é bonita sim Eu vou jogar uma coisa aqui que eu sou Que eu sou muito bom também Tchau pra você Menina chata, hein, rapaziada? Falando que minha roupa é feia Olha como minha roupa é bonita, rapaziada Não tem... Ih, a filha vai me... Vai ficar me seguindo agora? Minha roupa é feia? Mas você quer ficar perto de mim? Ah Não Ué, eu já tava aqui esperando Já tava esperando nada Você que tá aí Gostando da minha roupa E quer ficar atrás de mim Pra ver como é minha roupa Pra comprar um igual Tchau pra você, então Minha roupa é linda Minha roupa é maravilhosa Eu que comprei Ah Ai Ó, me espera, moça Meu Deus, ela é boa, né? Jogo Ixi Ah, menina desumilde Coisa feia Ah, fica me humilhando aí Falando da minha... Ih, errou, hein? Ih, acertei, hein? Uhul Tá vendo? Minha roupa é bonita E eu consigo passar mais Daí é sorte de ir principiante Ah, tá bom Já joga mais tempo que você Eu sou melhor que você Ah Fica me humilhando aí, rapaziada Coisa feia Ih, passei de novo, hein? Sua, você não sabe De jogar Tá vendo que minha roupa É bonita Eita, aí Minha roupa é muito bonita Não, não Fica falando da minha roupa Não, sua roupa não é nem um pouco bonita Ah, moça, você é feio Você sabe que humilhar as pessoas Ih, ela passou Meu Deus Você sabe que humilhar as pessoas É feio, né? Eu não tô te humilhando Tá sim, você tá falando Que minha roupa é feia E minha roupa não é feia Ah Você fica falando mentiras aí Não é nada É O que você tá falando Que minha roupa é feia? Porque ela é Mas o motivo dela ser feia O que ela tem Você acha que ela é feia? Você tem falta de estilo Ah, pronto Falou A menina que tá com a calça Oxi, tem um cara muito louco aqui Uma calça Uma blusa normal e pronto Hum Cada coisa, viu? E ainda ganhou coisa de forma de mim Olha Isso não se faz não, moça Coisa feia Você fica falando isso Acho que você fica deixando as pessoas tristes, sabia? Com essas coisas que você fala Ah, se você tá se defendendo Essa coisa não é minha, meu querido Ah, é? Tá bom Tá bom, então Eu vou Tchau pra você Tchau, tchau Eu vou mudar o dela Outro robôzão Rapaziada Eu já sei o que eu vou fazer com essa desumilde Eu vou virar o Admin E vou simplesmente chegar pra ela E vou falar que eu vou banir ela Pra ver o que ela vai falar É, eu vou deixar ela com medo aqui no precar Então eu vou Vamos trocar aqui Vou colocar minha roupa Minha armadura do Admin Porque agora Ela vai ficar assustada, ó Ah, quero ver se ela não vai ficar com medo Vou chegar pra ela lá E vou falar que ela vai tá banida Porque ela tá humilhando as pessoas Aqui no jogo Minha roupa não é feia Pra ela tá falando que minha roupa é feia Ah, comenta aí Vocês acham que minha roupa é bonita ou feia Tem que comentar que ela é bonita Minha roupa é bonita E comenta aí que a título dela é feia Isso não pode fazer, rapaziada Não se pode falar essas coisas Das roupas Deixa eu ver se ela tá lá na coisinha Eu vou até mudar minha voz Pra ela achar que ela realmente Sovar de mim, né Porque, né Eu tenho que fingir certinho Ela tá ali, ela tá ali Olá, moça Ah, oi, Jimmy Tudo bem? Tudo E você? Como é que você tá? Ah, eu tô muito bem Você tá bem? Eu tô Olha só Eu vim aqui É você que é a Angélica? Aham Então, senhorita Angélica Eu descobri que você anda fazendo coisas feias aqui no nosso mundo Coisas que a gente não deixa acontecer Eu? Eu não tô fazendo nada É, você tá fazendo sim Eu descobri que você anda humilhando as pessoas por conta das roupas dela aqui no nosso mundo E você tem que saber uma coisa Aqui no nosso mundo e em qualquer mundo do PKXD ou fora do PKXD Ah, todo mundo tem roupas bonitas E não existe isso de humilhar as pessoas por conta de roupas, sabia, senhorita? Mas eu nunca fiz uma coisa dessas Você fez sim Você tá mentindo pra mim, pro Admin O cara que sabe tudo desse jogo Pô, eu não tô mentindo Você tá mentindo Eu nunca fiz uma coisa dessas Você tá mentindo pra mim, pro Admin Você tem coragem de fazer isso É sério Mas eu não tô mentindo Você tá mentindo sim É melhor você falar Recentemente você não falou da roupa de ninguém não aqui no jogo É melhor você falar a verdade Acho que sim, mas não foi pra ofender Não foi pra ofender, mas você acaba ofendendo as palavras Elas são fortes, elas acabam ofendendo sim as pessoas, sabia? Não sabia É, agora fique sabendo E olha só No nosso mundo a gente não permite pessoas desumildes Pessoas que humilhem as outras Então, a partir desse momento Você está banida do nosso mundo Você está proibida Você está proibida Não, quem? Como assim? Você está automaticamente banida do PKXD Então, agora você vai ter que sair do jogo E nunca mais você vai voltar Não, você não pode fazer isso Claro que eu posso Eu sou o Admin Eu sou o Admin E agora você será desconectada do PKXD Você não pode mais voltar aqui Porque você está sendo desumilde Adeus, senhorita Angélica Nunca mais volte para o nosso mundo Só se você virar humilde Mas é claro que isso é justo Só se você pedir desculpas para todas as pessoas que você humilhou E prometer que você nunca mais irá fazer isso Certo Você promete? Prometo Então, fala assim Eu prometo que nunca mais irei humilhar as pessoas Eu prometo nunca mais humilhar as pessoas E ninguém tem a roupa feia aqui no mundo E ninguém tem a roupa feia aqui no mundo Você jura por toda a sua família? Aham Sem cruzar os dedos, hein? Não, não farei isso Então, está jurado, não é mesmo? Sim, sim Ah, tá vendo como você tem medo? É Tá vendo? Você ficou com medo de mim Aí, ó Tá vendo? Quando o Admin chega, você fica com medo, né? Ih, vendo? Queria falar que bancada desumilde Também que esse tipo de coisa não se faz? É, você viu? Você ficou falando da minha roupa Mas eu tenho até a roupa do Admin Pois é Isso não pode se fazer, não Você nunca pode ser desumido com as pessoas Tá certo, senhorita Angélica? Tchau, tchau